Em uma casa, a área de um quarto é dois terços da área da sala. Então eu sei que o quarto é dois terços da sala. Ambos retangulares e medidas indicadas nas figuras. Dessas condições, pode-se afirmar que o perímetro do quarto em relação ao perímetro da sala é... Ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, a questão está trabalhando com área e perímetro. É isso, a questão está trabalhando com o que? Área e perímetro. Deixa eu botar aqui a tela completa para você visualizar melhor. Vou botar a tela completa, simbora lá. Vamos lá, o que diz aí para a gente isso, pessoal? Simbora, vamos lá. Aqui gente, em uma casa, a área de um quarto... Vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que perceber é que a sala são 24 metros quadrados. Então o quarto é dois terços. Então a área desse quarto, pessoal, vai ser dois terços de 24. Dois terços de 24, ok? Gente, deixa anotado aí. Fração, sempre que aparecer da, de, do, multiplicou. Deixa anotado isso aí, ó, da, de, do, fala comigo, multiplicou. Tudo bem? Sempre que aparecer da, de, do, multiplicou. Então você vai substituir aqui, vai ficar como essa brincadeira? Vai ficar dois terços vezes 24. Dois terços vezes 24, eu posso cortar o 24 com 3, isso dá 8. Vezes 2, isso daí dá 16. Então, a área do quarto, galera, são 16 metros quadrados. Tudo bem? A área do quarto é essa, 16 metros quadrados. Essa é a área do quarto. Maravilha? Então, já estou caminhando aí. Você dá seu pause, dá seu print, eu vou apagar isso aqui para a gente condicionir, fazer as coisas. Tudo bem? Você dá seu pause, dá seu print. Vou apagar aqui para a gente conseguir fazer. Então a área é 16 metros quadrados. Pessoal, eu preciso achar o perímetro do quarto da sala. Para achar o perímetro da sala, eu preciso, você sabe que precisa, desse pedacinho aqui, né? Isso é fácil de achar, por quê? Eu vou chamar de x. Quando você fizer 6 vezes x, isso tem que dar 24, porque a área, a área do retângulo é base vezes altura. Então x vai ser 24 dividido por 6. Daí você tem que x é igual a 4 metros. Então aqui vale 4 metros, ok? Tudo na paz? Ali vale 4 metros. E vou fazer a mesma coisa aqui, que eu tenho a área, que eu vou chamar de y, por exemplo. Vai ficar 5y igual a 16. Por quê, Renato? Base vezes altura. Y é 16 divididos por 5. Daí você vê que y é 3,2. Tudo bem? Então aqui vale 3,2 metros. Ok? Agora, pessoal, dá para achar o perímetro do quarto da sala. Fácil. Vamos lá. Vamos achar aqui o perímetro da sala. Da sala, primeiro. Perímetro da sala. Vamos lá. Perímetro da sala. Vamos achar isso daí. Como é que fica o perímetro da sala aqui, meu povo? Perímetro da sala, gente. Como é que você vai fazer para achar o perímetro da sala? É simples, ó. Perímetro da sala. Deixa notado aí que sempre que você for achar o perímetro de retângulo, ainda mais na Vulespe, é 2 vezes a soma das dimensões. Então o perímetro da sala vai ser 2 vezes a soma das dimensões. Uma é 6 e outra é 4. 6 mais 4. Mas, Renato, eu aprendi que é a soma de todos os lados. Gente, é a mesma coisa. Só que para a Vulespe é melhor você saber isso para você não errar. Tá bom? É muito mais prático nas questões. Então isso daí fica 2 vezes 10 que dá 20 metros. Esse é o perímetro da sala. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que achando o perímetro do quarto. Tudo bem? Vamos lá. O perímetro do quarto. Vamos achar aqui comigo o perímetro do quarto. Olha que legal. O perímetro do quarto como é que fica. Perímetro do quarto. 2 vezes a soma das dimensões. 2 vezes 5 mais 3,2. Sempre assim, tá? Para achar perímetro do retângulo na Vulespe. É muito melhor. Você vai ganhar muito tempo, tá? Escuta o que eu estou te falando. 2 vezes 8,2. Isso daí dá 16,4 metros. Ok? Aí o que ele pediu, galera? Ele perguntou. Nessas condições pode-se afirmar que o perímetro do quarto em relação ao perímetro da sala, o que acontece? É menor, né? Para você achar o quanto é menor, basta você pegar 20 e diminuir de 16,4. Isso daí vai dar 3,6 metros menor, né? Porque é menor o perímetro do quarto. Então qual é o meu gabarito? Gabarito letra D, marco V da vitória. Show? 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 Show?